Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Sapa, quem não me conhece, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês minhas trocas no Adopt Me, gente. Sim, eu vou mostrar as minhas trocas, algumas trocas, né, que eu fiz aqui no Adopt Me. Eu já gravei um vídeo assim, então se você gosta desse tipo de vídeo, depois que você terminar de assistir esse, clica no meu canal que vai ter um vídeo escrito, reagindo às minhas trocas no Adopt Me. Aí você clica lá, que é a mesma coisa desse. E antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e clicar no sininho das notificações, que é muito importante. Me perdoem os barulhos de fundo, se gravar ou algo do tipo, pessoal. E é isso. Também não esqueçam de comentar, né, das sugestões de vídeo pra eu trazer aqui pro canal, pra eu colocar o seu comentário na tela. E sim, pessoal, se você der sugestão boa, eu vou trazer o seu vídeo e colocar o seu comentário na tela. Pessoal, então bora lá que eu vou começar a ver as minhas trocas aqui, né, gente. Eu fiz essa troca aqui que, na minha opinião, eu saí ganhando, gente. Porque assim, eu não sei direito o valor dessas cadeiras, sabe, desse carrinho de bebê. Mas a menina gostava bastante de carrinho de bebê, então ela pediu pra eu adicionar um pouco, eu adicionei e ela aceitou, gente. Também fiz essa troca aqui, que eu troquei um Octopus, que vem novo do oceano, por um leão guardião, que precisa de robux, pessoal. Sim, eu acho que eu ganhei na troca, né, gente, eu tenho certeza. E também eu fiz essa troca aqui, porque eu tava querendo conseguir quatro leão guardião pra eu fazer neon, né, gente. Eu dei dois dodôs por um FR. Fiz essa troca aqui, que eu gostei bastante também. E por incrível que pareça, eu consegui fazer essa troca, gente. E vocês não vão acreditar que ela ainda adicionou, depois que ela tinha me avisado que ela ia adicionar. E claro que eu aceitei. Nessa troca eu adicionei, porque o Kitsune é de robux, e o dragão não, pessoal. Então eu achei que eu devia ter adicionado. Aí eu adicionei e a pessoa aceitou. E também fiz essa troca, porque eu tava tentando fazer uma... Conseguir quatro Kitsunes neon FR pra conseguir fazer uma mega. Então eu fiz essa troca. E como a oferta da Nath tava muito boa, lógico que eu aceitei, porque eu gostei bastante da oferta dela. E foi isso. Pessoal, eu fiz essa troca, que eu acho que foi uma troca justa, né. Porque ela ficou com bastante pet neon no inventário dela, ainda mais legendário. E eu acho que eu ganhei um pouquinho na troca, mas mesmo assim foi bem justa. Eu dei cinco leões guardiões por um neon FR, porque vocês sabem que demora, né, pra fazer neon. E eu não tenho muita paciência, gente. Então eu gosto assim de fazer trocas assim, que eu já consigo neon. Pessoal, eu fiz essa troca aqui, que a pessoa adicionou antes, porque eu falei que eu não aceitava se ela adicionasse depois. Porque eu já fiz comeada, né, gente, duas vezes. Então ele adicionou, né, ele confiou. E depois a gente fez a troca, né. O resto, ele adicionou o resto dos pets e a gente fez a troca. Gente, eu achei que foi uma troca boa, né, e justa também. Eu fiz essa troca aqui meio aleatória, né, gente, mas tudo bem. E eu achei assim, que sei lá, não sei pra quem valeu, mas gostei da troca. Fiz essa troca aqui, gente, que eu também achei uma troca justa, pessoal. Uma troca bem justa. E também fiz essa daqui, que ele falou que ia adicionar depois, mas ele acabou me roubando, gente. Depois que a gente fez a troca, ele saiu do servidor. Eu até denunciei, né, como vocês podem ver. Mas tudo bem, né, fazer o quê? Gente, eu fiz essa troca com o inscrito do canal, mas pra ajudar ele mesmo. E tem bastante pet neon e um legendário aí. Gente, eu dei um dragão montável por essa vassoura. E depois eu vou mostrar pra vocês pelo que eu troquei essa vassoura, então valeu muito pra mim. Fiz essa troca aqui, que talvez eu tenha dado demais, mas tudo bem, gente. Pelo menos eu consegui a rena neon. E acabei trocando a rena neon por uma coruja mega neon FR, um t-rex e um gato. Fiz essa troca com uma amiga minha inscrita do canal, gente, que eu dei quatro pets legendários sem poção por uma vaca. Dei uma tartaruga neon FR, uma tartaruga FR e uma vaca só em poção por uma coruja FR. Comentem aqui o que vocês acharam dessa troca, pra mim valeu bastante. Eu achei que essa foi uma troca muito boa também que eu fiz. Eu gostei bastante dessa troca. E um pouquinho mais aqui em cima, vocês podem ver que eu troquei a coruja mega neon FR por cinco corujas neon FR. Achei uma troca muito boa também e justa. E depois eu troquei as cinco corujas neon FR por essa rena neon FR, como vocês podem ver, gente. Que eu acho que valeu porque eu meio que ganhei o t-rex. E eu dei a vassoura por todos esses pets, então é como se eu tivesse trocado o dragão R por todos esses pets, gente. Então valeu muito, muito, muito pra mim mesmo. E aqui um pouquinho mais pra cima, vocês podem ver que eu recuperei a rena mega FR, gente. E eu já tinha mostrado aqui pra vocês no canal, mas pra quem não viu, tá aí, gente, a troca. E eu falei que eu ia adicionar depois, né, gente. E ela já tinha visto que eu ia adicionar depois. E eu adicionei esses pets depois, gente. Aí comenta o que vocês acharam da troca, né. Aí teve esses pets aí que a Emily me deu, né, gente, que eu já tinha mostrado aqui no canal. Mas muito obrigada novamente pelos presentes, gente. Ela ainda me deu um boneco de neve montável que eu vou mostrar aqui pra vocês. Muito obrigada de coração. Gostei muito dos presentes. E eu troquei a rena mega neon FR por essa oferta que, se eu não me engano, eu já tinha mostrado aqui no canal também, pessoal. Eu acho que valeu sim a oferta, né, gente. E eu dei um T-rex sem poção, um metal ox, um fóssil por uma vaca, dois tubarões por todos esses pets. Então eu achei que valeu bastante. Quatro cobras legendárias por oito pets legendárias, gente. Então, na minha opinião, valeu bastante também essa troca, pessoal. Agora eu vou mostrar uma troca muito boa que eu fiz, gente. Que a pessoa confiou em mim mesmo não me conhecendo. Ele confiou em mim e adicionou antes, que eu tinha pedido pra ele adicionar antes, porque depois eu não aceitava, né, gente. Eu já fui escameada, então eu já sei como eu falei pra vocês. Ele adicionou todos esses pets antes da troca, adivinhando pelo que pet, gente. Por que pet que ele tá adicionando tudo isso. Mas eu vou mostrar pra vocês, gente. Ele ainda adicionou mais que eu pedi, né, gente, porque senão não ia valer tanto pra mim. Ele adicionou, mas antes eu tava muito indecisa. Então eu meio que devolvi o pet, os pets pra ele. Aí ele falou que adicionava mais. Aí eu falei, ah, então tudo bem. Aí ele adicionou todos esses pets aí, ó, que vai tá aparecendo pra vocês, pessoal. Ele adicionou todos esses e depois me deu todos os que eu tinha devolvido pra ele. E, por último, né, foi a troca, a real troca, né, gente. Ele deu tudo isso pela Coruja Neon FR. E ainda adicionou todos esses pets por último. Então, gente, eu acho que foi uma trocaça, gente. Uma troca muito boa, muito boa mesmo. Também fiquei bem feliz que ele confiou, né, em mim. E fez a troca, né, gente, mesmo não me conhecendo. Mas também tem que tomar bastante cuidado vocês aí, né, pra não serem escaneados. E eu fiz essa troca com o Peterol da Actual, gente, desculpa, não sei falar direito. Achei que valeu bastante. E eu dei uma poção por essa lavanda de diamante, gente, que vem a joaninha de diamante, né, pessoal, se tiver sorte. E também eu fiz essa troca aqui com todos esses pets aqui que eu tinha conseguido na outra troca lá, pessoal. Não são todos, mas eu fiz essa troca aqui que eu achei que valeu bastante pra nós dois. Achei que foi uma troca muito justa, muito justa mesmo. Porque nós dois estávamos meio que não sabendo se aceitava. E depois eu fiz essa troca com a mesma pessoa que tinha me dado todos aqueles pets pela Coruja Neon FR. E eu fiz essa troca, né, que eu dei bastante pet pra ele. Talvez eu tenha até perdido um pouco, né, na oferta, gente, não sei. Mas eu achei que a minha oferta foi bem boa. Mas pelo menos eu consegui a rena mega de novo, né, pessoal. E eu dei quatro kitsunes sem poção por todos esses pets, gente. Eu achei que valeu bastante, pessoal. E também eu dei dois tubarões por um grifo de diamante, gente. Agora eu vou mostrar mais uma troca que a pessoa mesmo não me conhecendo confiou em mim e adicionou antes que eu tinha pedido, né, gente. Ele adicionou todos esses pets antes e eu, muito indecisa, sempre, né, gente. Devolvi os pets pra ele porque eu não sabia se eu aceitava ou não, gente. Aí depois ele me deu de novo, né, pessoal. Porque eu falei que eu aceitava porque ele falou que ia adicionar mais. Pessoal, ele me deu mais nove pets legendários, gente. Sim, olha isso. Incrível. E ainda ele me deu mais, mais, gente. Mais seis, sete, acho que foi sete pets legendários, gente. Sim, gente. Por incrível que pareça, ele me deu tudo isso pela rena mega. E ainda adicionou todos esses pets depois. Acho que foi uma troca bem justa também, acho que valeu pros dois. Por incrível que pareça, eu consegui fazer essa troca, gente. Sim, eu troquei um ovo fóssil por dois pets legendários, pessoal. Eu achei que valeu bastante. Foi uma troca muito boa. E um pouquinho aqui mais pra cima, eu fiz essa troca aqui com o arto-arto, gente. Que eu tava querendo essa joaninha pra conseguir fazer mega. Agora eu tô com quatro joaninhas neon no meu inventário, pessoal. E um pouquinho aqui mais pra cima, eu fiz essa troca aqui pra conseguir o papagaio. Talvez eu tenha perdido. Ou talvez eu tenha ganhado, não sei, gente. Não faço ideia. Mas acho que foi justa. E fiz essa troca aqui pra conseguir esse Sklerhex Mega Neon FR, gente. Eu tô com ele lá no meu inventário. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui mostrando pra vocês o meu inventário no Adopt Me. Mas é só vocês comentarem aqui se vocês querem ou não que eu traga. Mas eu vou continuar mostrando as trocas. E eu troquei o papagaio FR por essa oferta. Talvez eu tenha perdido um pouco, né, gente. Eu não sei se eu perdi ou não. Mas eu só sei que eu troquei, gente. Eu gosto de pet mega, ainda mais legendário. E foi por isso. E foi isso, pessoal. Não esqueça de comentar a melhor troca que eu fiz e a pior troca que eu fiz na sua opinião. E não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações, que é muito importante. Também quero pedir pra vocês deixarem as sugestões de vídeo nos comentários pra eu trazer o vídeo que você pediu. E ainda colocar o seu comentário na tela, que é bem importante, gente. E foi esse o vídeo, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!